Você merece um amor que a ame quando você estiver despenteada, aceitando as razões que a fazem acordar rapidamente e os medos que não permitem que você durma. Você merece um amor que faça com que você se sinta segura, que a ajude a conquistar o mundo ao pegar em sua mão, que sinta que seus abraços se encaixam perfeitamente com sua pele. Você merece um amor que deseja estar ao seu lado, visitar o paraíso apenas olhando seus olhos e que nunca fique entediado lendo suas expressões. Você merece um amor que a ouça cantar, que apoie todas as suas loucuras, que respeite a sua liberdade e que a acompanhe em seu voo, que não a deixe cair. Você merece um amor que afaste as mentiras e que traga sonhos, café, poesia. Frida Kahlo Frida Kahlo Obrigado.